Você tá em busca de uma placa de vídeo pra rodar os jogos mais recentes de 2024 e não quer gastar muito? Então a RX 7600 pode ser a escolha perfeita pra você! Galera, eu sou o Linho e nesse vídeo vamos ver como a placa de vídeo se sai rodando os principais lançamentos recentes e ver se ela tá valendo a pena pelo seu preço. Então se você tem alguma dúvida em relação à RX 7600, assiste esse vídeo aqui até o final que eu vou te ajudar com elas. Bom galera, depois da enorme popularização da RX 6600 aqui no Brasil, o lançamento da RX 7600 em 2023 empolgou quem queria rodar jogos com uma boa qualidade sem querer gastar muito. A RX 7600 ela se firmou no mercado pelo seu ótimo custo-benefício, principalmente se comparada à RTX 4060, sua concorrente direta, que custa em média até hoje de R$200 a R$300 mais caro. As 2.048 unidades de sombreamento da RX 7600 junto com 128 TMIU e 64 ROPS, ainda juntamente com seus 32 núcleos de aceleração ao Ray Tracing e o suporte ao DirectX 2 Ultimate, coloca a RX 7600 como excelente escolha pro 1080p com altos gráficos e permite até mesmo um Quad HD com tranquilidade, principalmente agora com a evolução da FSR e da AMD. Com 8 GB de memória de DDR6 e uma interface de 128 bits, a AMD agora na arquitetura RDNA 3.0 que é da RX 7600 melhorou muito um dos grandes problemas das antecessoras dela, que era o alto gasto energético, os 165 watts de TDP da RX 7600. Trazem um consumo bem tranquilo pra placa em relação às placas do mercado e exigem dela somente um conector de 8 pinos pra funcionar. Bom, galera, pra quem tiver interesse em comprar essa placa de vídeo, eu vou deixar o link na descrição do modelo da Asrock, que tá sendo vendido na Kaboom, que é uma excelente loja que dispensa comentários por R$1.700, então é um preço muito bacana, pra quem tiver interesse o link vai estar aí na descrição. E vamos ver então como é que os jogos estão rodando nessa placa, mas antes que você estiver gostando do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o like nesse vídeo também pra você sempre receber vídeos novos aqui do canal e bora pros testes. Bom, galera, vamos começar os testes aqui então, agradecendo o canal Shadow 7 pelas gameplays. Começando no Airzone, 1080p com os gráficos no baixo, a gente vai conseguir rodar ali numa média de 131 FPS. Os testes vão ser feitos com Ryzen 5, 5600, um processador bem intermediário, que tá com um preço bem legal. Pra não ir pra peças muito caras também, ficar no meio termo. Mas o jogo vai rodar tranquilo, você vai conseguir rodar esse jogo aqui, e dá até pra brincar competitivamente com ele. Pulando agora pro Cyberpunk, a gente consegue rodar em 1080p no Ultra esse jogo, com a média próxima aos 70 FPS, até passa de 70 às vezes. O jogo vai ficar bem bonito nessa qualidade gráfica. Você pode travar a placa aos 60 para dar uma margem de respiro pra ela. Você vai conseguir jogar tranquilo essa história. Fortnite, rapaziada, é um jogo que sai muito bem nessa combinação. Ele pesa um pouco mais o processador, mas a placa de vídeo vai ajudar bastante. 1080p aqui no baixo. A gente vai rodar numa média de 260 FPS. Já vai dar pra rodar tranquilamente. Você vai conseguir rodar esse jogo aqui de boa, nessa qualidade gráfica. Mas se você quiser ir pro épico, essa placa de vídeo vai dar conta, entregando 100 FPS na média. Caso você queira jogar o Fortnite com uma qualidade mais bonita, você vai conseguir também. 101 FPS vai ficar totalmente jogável, pra quem quer jogar, principalmente competitivo. Dá pra brincar, não é o ideal, mas... Você vai conseguir rodar tranquilo. Galera, Red Dead Redemption 2. Se salva a prima aqui. Você vai conseguir rodar em 1080p no Ultra. Na faixa dos 106 FPS de média. Esse jogo que é muito bem otimizado pra placa de vídeo da AMD. Tanto que até uma X550 roda ele. Você vai conseguir desfrutar dessa experiência aqui tranquilamente. Outro jogo pesadíssimo aqui, que nessa placa vai muito bem, é o Cyberpunk em 1080p no alto. Você vai conseguir rodar esse jogo numa média de 59 FPS. Vai conseguir curtir a história sem preocupação de travamento. Você vai ter uma experiência muito boa. Agora um jogo pesado e recente. Hellblade 2. O jogo roda uma média de 40 FPS em 1080p no alto. Esse que é um jogo não é muito bem otimizado não pros computadores. Rodando essa qualidade gráfica aqui já tá excelente. Já consegui jogar essa história aqui, caso for do seu interesse. Qualidade bacana. E um jogo aqui que virou basicamente regra em testes de PC é o... Alan Wake 2. Rodando aqui em 1080p com os gráficos no médio. Na média dos 48 FPS. Esse jogo aqui que virou de regra, ele exige FSR da LSS. Pra ter um desempenho bom. Mas aqui a gente consegue rodar ele no nativo. Com a qualidade gráfica bem legal. E galera, um jogo que não trago muito aqui no canal. Microsoft Flight Simulator. O jogo rodando em 1080p no Ultra. Na casa dos 56 FPS. Esse jogo que é mais pra você se divertir. Você vai conseguir rodar muito bem nessa placa de vídeo. Dá pra jogar tranquilamente. Vai ter uma experiência bem legal. E fechando com Horizon Forbidden West. Esse lançamento. Que tá um pouco pesado ainda nos PCs. Rodando em 1080p no Auto. Sem técnica nenhuma de upscales. Sem FSR. Sem frame generation. Tá entregando uma média de 36 FPS. O que é muito aceitável. Vale muito a pena. Com essa placa de vídeo aqui. A gente jogando com um processador bem intermediário. Tá dando um resultado bem bom nos jogos. Por isso eu recomendo bastante. Caso você queira comprar. Caso você tenha interesse. O link dela tá aí na descrição. Como eu tinha dito. Mas então eu queria saber de você. O que você acha dessa placa de vídeo. Vale a pena pagar os 1700 reais nela. Comenta aí sua opinião. Caso você tenha dúvidas. Sobre outras placas de vídeo aqui no canal. A gente tem bastante conteúdo sobre. Convido vocês a assistirem. Tem bastante vídeo legal aqui. Mais ou mais é isso. Espero que você tenha gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.